O chapéu anda nem pra ver o olho Aonde chega chama a atenção do povo Jeitão é simples, incundente e gostoso Beija, bebe e marca seu pesquenso Você é mundo e não é cela Você é santa e não é banco É dos calcres que eu tô falando Te arrepia e não é frio É bonzinho e não é santo É dos calcres que eu tô falando Onde mais brota ela que brota elas Minha fivela virou imã de pepeca Se não tiver bota em chapéu elas desprezam É dos calcres que elas pegam Onde nós brota ela que brota elas Minha fivela virou imã de pepeca Se não tiver bota em chapéu elas desprezam É dos calcres que elas pegam É os calcres que elas pegam É os calcres que elas gostam Minha fivela virou imã Elas galopam É os calcres que elas pegam É os calcres que elas gostam Minha fivela virou imã Elas galopam O chapéu são, dá nem pra ver o olho Aonde chega chama a atenção do povo Cheio não é simples, simplesmente gostoso Beija, bebe, marca seu pescoço Você é mundo e não é cela, você é santo e não é banco É dos calcres que eu tô falando Te arrepio e não é frio, é bonzinho e não é santo É dos calcres que eu tô falando Onde nós brota ela que brota elas Minha fivera virou imã de peteca Se não tiver bota e chapéu elas desprezam É dos calcres que elas pegam Onde nós brota ela que brota elas Minha fivera virou imã de peteca Se não tiver bota e chapéu elas desprezam É dos calcres que elas pegam É dos calcres que elas pegam É dos calcres que elas gostam Minha fivera virou imã las galopam É dos calcres que elas pegam É dos calcres que elas gostam Minha fivera virou imã elas galopam Desperta!